E aí pessoal, mais uma jogabilidade de Diablo, Hellfire, então a gente tá continuando aqui a, pera um pouco Bom, o volume ele tava estourado, então eu tive que fazer aqui alguns ajustes, é Particularidades aqui do computador e do meu microfone, então continuando a gente tá aqui A gente vai comprar aqui algumas poções, né, eu vou tentar farmar aqui aquela outra magia, mas eu acho que vai ser bem difícil eu tentar comprar ele Então eu fiquei algum tempo aqui carregando, salvando, mas cara, não deu muito certo, né, então eu só vou comprar poção e eu vou dar uma continuidade E fora que eu também não acho aquela, aquela Firewall, mas isso aqui é circular, não tão efetivo, porque os inimigos simplesmente eles vão ficar de fora Ou se ele entrar ele vai ficar na área onde tipo, onde não tem fogo, então eu tô achando que aquela magia não vai ser tão útil Esse anel parece ser bom, porque ele ainda, além de ter uma durabilidade, é, tudo bem, ele resiste menos, mas ele tem um fastest hit recovery, né, então Cara, acho que vale a pena, ó Talvez eu deixe esse anel guardado e eu utilize pra um eventual necessidade futura, né, então vou deixar ele guardado, tanto esse óleo quanto esse anel E vamos continuar aqui na gameplay O que a gente já tá aqui, meu amigo? O que a gente já tá aqui, praticamente que a gente já finalizou, né, esse level 12, eu acho, eu não lembro Ah não, a gente tá começando, né, então Ah, tem esses, essas lacranhas Bom, pelo menos Caramba, vou ter que ficar intercalando de novo com o Fireball Porque se ele soltar Lightning, com certeza ele vai ser imune Então vou ter que ficar alternando com Lightning, né, com o Chain Lightning e o Fireball É, aí chegando perto, é, ou, ou fiquei só com, eu posso ficar só com o Fireball também, né, porque eu já, eu também tô com preguiça de ficar trocando magia Então vai, Fireball mesmo Que beleza Essa é a magia que eu tô querendo Fireball A impressão minha é ou eu perdi alguns itens, cara Acho que perdi alguns itens do Finto quando eu usei aquele baú Aí o mago portando o kit do guerreiro, que é escudo e espada Ele ataca um pouco mais devagar Fireball Fireball Aí finalizando aqui o Cave A gente já vai entrar na parte do Hell Então a gente tá terminando assim a gameplay bem rápido Se eu não me engano, acho que quando eu joguei com o mago Ele foi a gameplay mais curta Mais longo, acho que foi com o guerreiro Que foi mais ou menos uns 23, 24 vídeos Quarqueiro, acho que foi uns 19, 20 E com o mago No modo normal foi uns 18 vídeos 17 Se eu não me engano, eu tô achando que Nesse aqui eu vou fazer menos de 10 vídeos Então vai ser bem rápido Só a partir do Hellfire A expansão que vai ser bem chatinho Praticamente que já terminamos aqui a metade do mapa Eu vou dar uma testada nesse apocalipse É, vocês viram que o apocalipse Não deu assim tanto efeito Porque ele tá no level 1 Cara, essa magia do flash Eu acho tão inútil Cara, eu não vi assim Utilidade nesse magia flash O que é que é que eu faço? O que é que eu faço? Já entendi Eu não posso carregar mais, eu não tenho espaço, eu não tenho espaço. Deixa eu dar um portal, vou dar uma subida. Aí aqui eu não vou nem editar vídeo porque pra transitar aqui dentro da cidade, o mago tá bem em modo ligeirinho. É, eu vou vender todos esses itens, eu não vi nada assim de interessante. Repara aqui os meus itens. Pessoal, o que eu posso fazer para vocês? Pessoal, o que eu posso fazer para vocês? Vou vender o Elixir né, porque em vez de ficar usando, vamos usar assim pra fazer dinheiro, já que dinheiro aqui é uma coisa rara, eu não consigo mais duplicar. É essa magia, finalmente, que é o Ring of Fire né, que vai aparecer um círculo de fogo. Então eu vou comprar duas vezes essa magia, mas, caramba, deixa eu ler ele primeiro. Ring of Fire, Ring de Fogo. Ring of Fire. Ó, o dano dele é muito baixo, 60 a 96. Eu li ele duas vezes, mas tá a mesma coisa. Então, cara, eu não vi assim, tanta efetividade. Prefiro usar o Fireball pra matar né. E aí 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 Cadê o Ring of Fire? Eles primeiro usam aqui o Mana Shield. E aí Eu não sei pra que serve esse Berserk. Eu não vi assim, eu tô, eu tô apanhando aqui. Quer saber, vai, vai de Fireball mesmo. Então, eu não vi nenhuma vantagem dessa, dessa habilidade. Nossa, matei três de uma vez. Cara, vai ser na magia mesmo. Tem outra magia chamada Reflect, que também não sei pra que serve. Eu, eu acho que ele serve pra refletir alguma coisa, mas, cara Eu não vi a, a utilidade. Então, eu prefiro matar no método tradicional. E aí Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Fireball O cara tem Cento, cento e poucos. A duzentos, eu acho, de hit point. Oh, temos um anel aqui. Ai, gente. Eu, eu, eu dei uma baixada no Diablo 2 Pra talvez, ah, fazer uma gameplay. Mas eu vi que, eu dei uma baixada no jogo. Aí, quando eu fui tentar instalar, eles estavam pedindo CDQ. Então vou ter que comprar a bosta do jogo Então vamos ver Já temos aqui o level down Ai, filho da mãe Tá, 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 não vou ler Ai, filho da mãe Acho que a gente já quase terminou Só faltam aqui alguns detalhes Aqui Mas acho que uns 90% do mapa Nós já exploramos Então o próximo level vai ser O réu Ou o inferno Venha Acabou Acabou, acabou, acabou Próximo level vai ser O inferno Infierno Já estamos aqui no inferno Aqui eu vou ter que estar ligado Senão Vamos ver, vamos ver Eu tenho que ir assim, devagar Porque eu não sei quais as As fraquezas, né Do inimigo Eu vou colocar aqui algumas armadilhas Dá uma organizada básica Vamos lá Tá vindo alguém Ah, por enquanto Tá de boa Tem essa lacraia aqui Tem umas fadas chatas aqui Não, não deu certo Eu tô achando que é imune a Então Ela é imune a A fogo Mas é resistente A lightning Então Eu vou Pra matar essa Essa bruxa Essa feiticeira Eu acho que eu vou Soltar pelo menos uns 3 chain lightning Pra ela morrer Aí deixa eu salvar Pra Pra também não morrer Aqui a toa Se ela A lacraia Pelo menos Com um tiro Ele tá morrendo Mas Aquelas Feiticeiras aí Não dá Tem que Soltar umas 3 Pra elas morrerem Uma beleza E aí Sim Lightning Sim Lightning Oh Morra Desgraceira Acho que deve ter comprado uma expulsão. Vamos lá. Aqui tem subida para o level para a cidade. Os livros eu não vou ler, mesmo que sejam aquelas magias masterizadas, eu vou deixar guardado para fazer mais dinheiro. Nossa, quanto inimigo, quanto inimigo. As feiticeiras não morrem. Finalmente, acho que soltei uns sete ou oito mais ou menos. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Tchau, tchau.